Música Sindicato dos Eletricitários de São Paulo Primeiro Arraiado Eletricitário Aqui no CMTC Clube Mais uma iniciativa dessa nova diretoria Do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo Sob a batuta do nosso companheiro Chicão Com o apoio da Fenatema e da Força Sindical Música E agora nós vamos falar Com os diretores do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo E é claro, da Associação dos Eletricitários Aposentados do Estado de São Paulo Para dar aquele recado para você Trabalhador e trabalhador eletricitário E trabalhadores e trabalhadoras de todo o nosso Brasil Música Nós vamos falar com o diretor de benefícios O companheiro Sampa Companheiro Sampa, muito boa tarde Boa tarde, companheiro Fábio Boa tarde, companheiro muito competente Companheiro Jailson Eu gostaria de dizer que essa festa é de extrema importância Os trabalhadores eletricitários Não só por uma questão de lazer Mas também por uma questão até De unificar a luta no dia a dia De conscientizar os trabalhadores E os eletricitários se conscientizem ainda mais Porque o setor elétrico hoje Está uma catástrofe A presidente Dilma, que nós apoiamos Acabou com o setor elétrico E nós temos que resgatar o setor elétrico Através de quê? Através da luta Porque os trabalhadores não podem pagar Por aquilo que foi feito pelo governo federal E também pelos grandes empresários Como é a questão da Eletropolo Que tem Hoje a Eletropolo é a maior distribuidora De energia da América Latina E nós estamos em um acordo coletivo E até agora Ela não tem uma proposta Que realmente atenda os interesses dos trabalhadores Então, essa questão das festas é importante Mas a luta é de fundamental importância Para que chegarmos a um acordo coletivo Ter realmente reajustes E benefícios tigres para o trabalhador Que vocês sabem muito bem Que o eletricitário dá a vida E muitos dão a vida E o sangue Para manter essa grande metrópole em pé E também a economia do país Depende muito da energia elétrica É só para aquele que está presente E vai ganhar isso Até porque vai ficar bom demais A feliz ganhadora da primeira TV Chama-se Marlene Barros Coco Muito boa tarde Olha, primeiramente nós Em nome da diretoria do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo Dê um pouquinho mais pra frente aqui E nós em nome de toda a diretoria do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo Associação dos Eletricitários de São Paulo Agradecemos a sua presença Muito obrigado Esperamos que vocês estejam sempre conosco E agora queremos que você dê uma palavrinha pra todo mundo Eu estou muito feliz Eu gosto muito do pessoal Das festas Eu estou muito contente Nós ficamos mais contentes ainda Desfrute com muita, muita saúde E muito amor a sua televisão Porque é com carinho A sua presença aqui vale mais que tudo Uma salva de palmas pra ela Viva! Viva! Olha que a salva apaixonada aí, viu? Vocês vão lembrar dessa música aqui Então quem quiser dançar ainda menos Fica à vontade Só uma salva de salva apaixonada Se você não está ou não está trabalhando do outro, é torcedor Cômen Você não está ou não está trabalhando do outro, é torcedor A serem se você não tem uma dasas Ou você não tem uma dasas Parишas de Saole, serem feito no? Se a gente se está20 Essa siena, sim a rotina, a casa minha. Eu sou um e-cha-la festa. E-cha-la, e-cha-la, a fiesta. Se você quiser me acompanhar, se você quiser me acompanhar, Se você quiser me acompanhar. E estamos aqui com ele, o presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo e um dos grandes responsáveis, junto com a sua diretoria, por toda essa inovação e esse movimento cultural de agregação dos trabalhadores e trabalhadoras eletricitários. E vamos pedir a ele, companheiro Chicão, para que dê uma palavra sobre todo esse movimento que está acontecendo no sentido de trazer o companheiro, a companheira para a luta. A gente fica satisfeito, viu, Fábio, por conta dessas festas que a gente pode proporcionar ao trabalhador. Porque o trabalhador é carente de eventos culturais, ele é carente de participação com os colegas de trabalho. Então a ideia do sindicato, Fábio, a partir de agora, a gente já fez a festa do 1º de maio, estamos fazendo a festa julina, vamos fazer a festa de 70 anos do sindicato e vamos fazer a Oktoberfest também. Estamos pensando em festa do Havaí, carnaval, mas nós vamos fazer eventos para trazer a família eletricitária para participar junto e conversar os colegas da Eletropaulo, da Bandeirante, da Electro, de Furnas, da CETEP, da EMAI, da SESP de todas as empresas do setor elétrico para se confraternizar, conversar e se hermanar. Porque a luta do dia a dia da classe trabalhadora junto com o sindicato passa por isso, pela unidade da família eletricitária. E através dos eventos nós temos certeza que nós vamos fortalecer a luta e a confraternização e a unidade da categoria. E os convênios? O sindicato dos eletricitários de São Paulo, até onde a gente tem acompanhado, tem buscado muitos convênios. Como está a questão da gente trazer mais lazer, a gente trazer mais benefícios sociais para o trabalhador? Bom, aqui é um exemplo desse. Nós fechamos um convênio, Fábio, agora com o CMTC Clube. Todos os domingos o CMTC Clube é nosso, é do eletricitário, para fazer os seus eventos, para fazer o jogo de futebol, para utilizar a piscina, para usar a área de lazer. E nós estamos avançando nesse sentido. Estamos procurando outros parceiros para fazer esse tipo de evento, não só aqui na capital, mas também no interior. E com isso nós vamos agregar todo o nosso time, nossa família eletricitária, para juntos conquistar sempre mais. E politicamente, Chicão, como é que sobre a sua batuta e a da diretoria nova, recém-impossada, do Sindicato dos eletricitários de São Paulo, pretende agir num ambiente tão conturbado como esse que nós estamos vivendo, no setor elétrico e no país como um todo? Aí, Fábio, só tem uma saída. É a luta. Não tem jeito. E como nós fizemos agora em Furnas, 23 dias de greve, tivemos êxito sim. Porque a empresa teve que ir para o tribunal junto com a gente, se vergar, pagar os dias parados dos trabalhadores, retirar algumas cláusulas de dentro do acordo que ela estava enfiando o goela abaixo no trabalhador. Então, para a gente, isso já é uma conquista. Quando a classe trabalhadora consegue fazer a classe patronal dar passos para trás, isso nos orgulha muito. E tem uma coisa. O trabalhador unido, que é o nosso intuito, conquista sempre mais. Então, é sempre juntos na luta. Esse é o nosso lema. E nós vamos conquistar cada vez mais, conscientizando os trabalhadores, agregando os trabalhadores. E aquele que tem medo de vir junto na luta, aos poucos nós vamos conquistar e vamos trazer para essa unidade e para essa mobilização. A luta é árdua, mas a gente vence. Quem luta, vence. Quem não luta, não tem a mínima chance de conquistar nada mais. Bom, Eros Chicão, muito obrigado aí pela entrevista. E olha, parabéns, porque essa diretoria e você como presidente estão inovando. E queremos acreditar que não só no cenário do eletricitário e da eletricitária, mas do movimento sindical como um todo. Muito obrigado. Juntos lá, luta sempre, companheiros. O que é que vai sortear, Lando Madureiro? Com a televisão 32, obrigado. E logo após o sorteio, nós vamos ter a apresentação da Meli Lopes. Não, vamos chamar alguém na presidência para sortear aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Espera aí, espera aí, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar o seu Chico aqui, vem cá, seu Chico. Vem cá, seu Chico, vamos sortear aqui. Chico de Alveira, nosso camarada, vamos lá, seu Chico. Chacoalha, ele lê. Chacoalha, vamos ver quem sabe. Balança a onda. Moleca, pega para o lado, vamos lá, lê aí quem ganhou. Francisco de Alveira. É brincadeira, seu Chico. Outra ganhadora e mais uma TV é a senhora, com a senhorita, Nadir de Souza. Nadir de Souza. O que o senhor vai, seu Chico? Vem cá. Fala oi para o pessoal. Fala oi. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Mas olha quem a gente... Uma salva de poucos para o ganhador. Olha, o Chico vai lhe agradecer e eu também, porque além de tudo, você é um cara muito bem vestido. Chico. É isso mesmo. A gente brinca muito com o Nadir. Que o Nadir é a única pessoa que eu conheço que combina sapato com chapéu. Todo dia que você encontrar o Nadir, em qualquer momento, ele está combinando sapato com chapéu. Migo, grande frequentador do sindicato. O Nadir ganhou uma televisão Filco de 32 polegadas. Parabéns, meu camarada. Uma salva de poucos, né, por dentro? Vamos, vamos. Eu falava uma coisa, Nadir. Dá um recado para a galera. Eu agradeço a diretoria toda do sindicato. Eu sou muito amigo com essa criançada, porque eles tinham muito saco de mim. Então, mas eu adoro ele. Ele é no meu coração e agradeço todo o meu coração. Todo isso, tá? Um abraço. É isso aí, Nadir. Parabéns, meu amigo. Essa festa, você que também é o nosso diretor de esportes. O que você está achando desse primeiro arraiado eletricitário? Fábio, boa pergunta. Primeiro, tomamos posse em fevereiro. Em fevereiro, em fevereiro, o Chicão fez uma reunião depois da posse. E disse o seguinte para a diretoria executiva em geral. Vamos mostrar a nossa cara. Vamos reconstruir o sindicato. Sindicato de luta, de conquista e de história. Mas também o sindicato cidadão. E hoje aqui é o sindicato cidadão. Vamos reconstruir as duas coisas. E o nosso, a nossa liderança, o Chicão, foi muito feliz. Nós, quando fez o convênio aqui no CMTC, aonde vamos começar a fazer o encontro da família. Através do esporte, através da sabedoria, através de um projeto muito grande, maior do que nós estamos pensando. E continuando a nossa série de entrevistas. Nós vamos falar com um diretor agora, que é um cara muito, muito grande. Um grande eletricitário, um grande diretor de sindicato e grande de tamanho. É o Márcio, que é funcionário da Eletropaulo. Márcio, fala para a gente. O que você está achando de fazer parte de uma diretoria que está mudando na questão sindical, a maneira de agir, a maneira de pensar e principalmente a forma de agregar e conscientizar os trabalhadores? Eu estou achando que isso é uma coisa muito importante que está acontecendo no sindicato nesse momento. Nós estamos vendo aí que a luta está sendo recompensada, principalmente com essas ações que o presidente Chicão está fazendo, de proporcionar essa festa para os eletricitários. E contemplando a família eletricitária, que todos estão se divertindo, vocês estão percebendo aí, que todo mundo está feliz, está se divertindo, apesar do tempo ruim. Mas todo mundo que veio participar está feliz e está muito legal a festa. Teve o show aqui do nosso amigo Fábio. Teve vários shows, vários eventos aí. E isso é muito importante para a categoria. O pessoal está começando a acreditar na gente e está correndo junto com a gente. Isso é muito importante para nós eletricitários, que isso é reconhecimento do nosso trabalho do sindicato nas bases. Orgulho de fazer parte dessa diretoria? Muito orgulho. Toda a diretoria está de parabéns. Que não foi só na Eletropaulo que teve um grande número de... Um crescimento excessivo aí dos associados, pois em todas as empresas filiadas ao sindicato. E nós estamos juntos, todos os diretores estão trabalhando com todo afigo, com toda vontade, para que o sindicato só tenha a crescer. E é isso que a gente quer. O arregulho de citário é uma conquista do trabalhador, dos companheiros, porque é uma festa muito boa, onde nós estamos conseguindo trazer trabalhadores de todas as empresas. São 103 empresas que o sindicato representa. Em torno de uns 30 mil funcionários. E nós temos que estar hoje com mais de 6 mil filiados. Onde, desde uma empreiteira até a concessionária mais poderosa na questão financeira, eles vêm para cá, têm a mesma condição, estão respeitados da mesma maneira. Ou seja, eles fazem uma confraternização, no modo que as famílias podem se conversar. Muitas vezes, o trabalhador trabalha com um rapaz, com um companheiro na mulher de um caminhão. E o que acontece? Eles não se conhecem. Aqui, eles conseguem fazer interação, eles conseguem que as famílias se conheçam. E, principalmente, eles têm uma coisa chamada amizade. É algo que, no dia a dia do seu trabalho, se vai se refletir na responsabilidade e o cuidado com a pessoa um com o outro. E isso é maravilhoso, porque o presidente Chicão, ele visa conseguir o bem-estar do trabalhador, tanto na área social, na área política, na área financeira, porque nossos acordos agora têm até o problema nacional, mas não arredamos pé, porque direito de trabalhador não é para ser retirado, é para ser conquistado, os outros é aumentado. E, na questão financeira, nós não vamos arredar o pé de conseguir, pelo menos, a infração que está aí. Por quê? Nós temos a consciência de que o trabalhador tem família, tem o seu supermercado, tem o seu leite com pão de manhã e tem que sair do seu trabalho. Ele tem que trabalhar e ter a tranquilidade de saber que ele vai conseguir dar o mínimo para a sua família. Arraiado eletricitário e aqui com a gente, o nosso secretário-geral e o segundo secretário, é José Roberto Lara e o nosso amigo que eu conheço por Bola. Tudo bem, Bola? Tudo bem, graças a Deus. Uma ótima festa. Estamos juntos na luta. Aproveita e fala, como é seu nome? Alexandre Medunecas, vulgo Bola. Tá certo. Lara, você, assim como Bola, tem orgulho de fazer parte dessa direção que está mudando, não só a mentalidade do trabalhador eletricitário, mas está fazendo história no movimento sindical como um todo? Fábio, você sabe muito bem que eu sou um dos mais antigos desse grupo. E posso dizer para você que hoje eu me sinto extremamente orgulhoso e gratificado em pertencer a um grupo tão dinâmico, ter um presidente tão dinâmico e atuante como o nosso companheiro Chicão. Enquanto estivermos por aqui, a nossa bandeira vai ser essa. Vai ser o nosso associado, crescer com o nosso grupo e vamos deixar um legado maravilhoso para esses nossos eletricitários. Bola, e você com essa juventude toda, segundo o mandato, o que você está achando disso? Como é que os trabalhadores na base estão enxergando esses eventos que a gente tem fazendo no sentido de trazê-los para a luta? Isso para a gente hoje é um diferencial, né? A gente sabe que no passado a gente não tinha isso. Com a nova direção que se formou e teve posse em fevereiro já teve muitas mudanças. Tivemos a primeira festa do eletricitário que foi dia 17 de maio e agora o arraiá do eletricitário que é uma novidade para o trabalhador e exclusivo para sócios. Então hoje a valorização hoje é para o sócio e seus dependentes. Isso é um diferencial, não é o principal, a luta é o principal. Então nós estamos focados na luta e também no meio-estar do trabalhador e do sócio. José Roberto Lara, você mesmo falou que você é um dos mais antigos aqui nessa direção. Então como é para você ver o renascer desse movimento social? No sentido de estar trazendo o lado social para o trabalhador e para a trabalhadora eletricitária? Fabinho, eu fico muito feliz. Entendo que dessa vez nós vamos resgatar a dignidade, a competência do nosso trabalhador eletricitário e a integração com as famílias. Todas as festas que o nosso presidente quiser fazer, todos nós estaremos aqui regaçados e vamos para cima e vamos resgatar todo esse passado que nós voltarmos antes, que esse sindicato fosse o maior sindicato de eletricitária da América Latina e nós voltaremos de uma forma muito melhor do que era antes, inclusive com toda essa integração. Eu fico muito orgulhoso e acho que todo o nosso grupo vai dar de parabéns por todo esse trabalho. Vamos juntos, nós todos com o nosso querido Chicão, vamos para cima e vamos dar o melhor de nós nesse mandato. Tenho certeza que vai correr tudo bem. Amigos, amigas eletricitários, nós vamos fazer um sorteio agora na televisão, não está na previsão. Só que nós vamos ter alguns sorteios extras que hoje. Tem algumas jaquetas quando está muito frio. Nós vamos sortear algumas jaquetas aqui. Só que como é sorteio extra, quem for sorteado na jaqueta, nós vamos botar do lado aqui e depois volta para a urna para concorrer nas outras televisões. Agora, pode ser assim? Pode ser assim? Dá um grito bem forte, quem acha que pode ser assim? Então está certo, é vocês que mandam. Vamos lá. Vamos sortear a televisão. Essa senhora aqui, vem aqui a senhora. Senhora, 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 isso vem aqui. Está ruim a noite aqui, estou enxergando. Pronto, a senhora vai colocar a mão aqui dentro, mexendo a cana e escolher bom, esse que vai ser sorteado na televisão. Chacoalha bem, chacoalha bem, vai lá. Isso, isso, chacoalha. Espera aí, vamos lá. Olha o óculos aí. Vai botar a bicicleta. Homem agora, hein? O cara é homem. Eu conheço esse caboto aqui. Começa com ele. Elias Bordes Soares. Elias Bordes Soares. Vamos lá, Elias, vamos lá, Elias. Receba até ele não aqui. Parabéns. Salve de palma para ele, Elias, aqui. Vem lá para ele aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Agradeça a Elias, que foi a Elias que se tornou aqui, ó. Parabéns, que é o único sucesso ali. Agora, Elias, fica aqui um pouquinho. A sala não pode ir. A sala não pode ir. A sala não pode ir, meu rapado. Obrigado. Elias, fica aqui um pouquinho, se a senhora não tá aqui. Vamos ver se o meu. Se a Elias dá sorte aí pro pessoal. O papel volta depois. Pronto, eu vou botar já aqui. Vai com a sua roda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Elias. Tá mexendo aí, pega o primeiro a jaqueta. Pega a jaqueta aí, ô. Vamos fazer rapidinho sobre a jaqueta. Porque é essa que eu bagunça toda a programação. Quem ganhou? Vamos lá. Ganhou a jaqueta. A senhora Maria Joaquina Moreira. Maria Joaquina Moreira. Vem até o palco pela Maria Joaquina. Sorteia mais uma aqui pra jaqueta. Mais uma jaqueta. Vamos lá, vamos lá. Quem ganhou, cara? Vamos lá. Ganhou a jaqueta. A senhora Jamir Kerek. Jamir Kerek. Enquanto a dona Jamir vem indo, Elias, pega mais um, pega mais um, Elias. Vamos lá. Vamos ver pra o Elias aqui, quem ganhou a televisão. Vamos ver pra quem gosta de mais da sorte. Ele tem uma outra jaqueta. O gado já tem jaqueta. Ele chama-se Vicente Linho. Quando o senhor Vicente Linho vem aqui. Não, ó. O Vicente pediu pra sortear de novo. Volta pra onde, Vicente? Volta pra onde? Toma Maria, senhor tem mais uma jaqueta aqui. Vamos ver que é o próximo São Paulo. Já pega o nome de alguém aí dentro. Vamos lá. Opa, um só. Um só, dona Maria. Quem ganhou? Ganhou Vicente José da Silva. Mais uma jaqueta. Pronto. Agora a Javile sorteia mais o Javile da Javile, roda, 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 roda pra Javile sorteia mais o rito. Nesse sorteio da Javile, elas vão parar, elas vão parar depois que sorteia mais alguma jaqueta extra aqui. Vamos lá, quem ganhou lá? Ganhou o Cristiano Amorim Pacheco. Cristiano Amorim Pacheco. Vamos tirar foto aqui pra você. Vamos pro seu lado ali, fala pra tu, por favor. Vicente já nasceu. É o Vicente já nasceu, amigo, a jaqueta. Aqui uma foto pra ele. É isso aí. Você tá bom. Só tira foto aqui, venga. Pronto aí pra você. Pronto. Gente, agora cadê o Sampa aqui? De repente, nós vamos iniciar agora o seguinte, ó. Companheiro Sampa, companheiro Sampa, que todo mundo conhece. Companheiro combativo da luta do dia a dia em favor das trabalhadoras, dos trabalhadores eletricitários. Também é um apreciador da cultura popular brasileira. E aí, acompanhando o Sampa, fez um resgate, uma avaliação, uma análise e chegando à conclusão que pra nossa festa, tem pessoal pra tocar aqui, mas eu não vou nem falar logo. Quem vai anunciar aqui é o próprio Sampa, que é o nosso consultor de assuntos culturais e musicais do Sinicato. Sampa, é com você. Eu só queria dar um tempinho aqui, cinco minutos pra botar o palco, e chamarei essa atração importante, que eu digo que são os verdadeiros representantes da cultura popular brasileira, que é o forró, o forró, o palá, o palá, o palá, o palá. Então, vamos fazer cinco minutinhos, peraí, nesses cinco minutos, vamos sortear então nós agora uma jaqueta? Quantas jaquetas tem aí pra sortear? Vamos fazer mais cinco sorteios aqui, gente. Faz mais cinco sorteios ou chega? Chega de jaqueta. Ninguém mais quer jaqueta aí, não? Não, não quer, então para, para então. Não, sorteia então? Então vamos lá. Roda aí lá. Vou chamar uma pessoa novinha aqui que ninguém conhece pra sortear. Vou pegar aqui esse garoto jovem aqui, como que é o nome do senhor? Ei, como que é o nome desse garoto jovem? Orlando Rodrigo. É Orlando, acho que ninguém conhece esse Orlando Rodrigo, vem aqui, senhor. Vem aqui, senhor. O senhor vai fazer o sorteio da jaqueta. Ninguém conhece esse garoto novo aqui? Onde está, onde que o senhor é? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Esse homem aqui colocou o primeiro tijoninho do local que eu entrei pra trabalhar. Que é Monte Santo. Que é Monte Santo. Roda aí o trem, rola o trem. Mais uma rodadinha. Vamos lá, senhor. Se tirar de Monte Santo, você vai melhor. Vai lá. Ganhou a jaqueta, também conhecido o nosso, o Eric Fernandes Rodrigues. O Eric Fernandes Rodrigues. Senhora, enquanto ele vem ver, não pega a outra aí, pega a outra aí, pega a outra, senhora. Pega a outra, senhor. Pega a outra, senhor. Outra jaqueta. Carina Joana do Santos Teixeira. Carina Joana do Santos Teixeira. É isso aí. Dona Carina, vem aqui que a senhora vai sortear a outra. Marina. É Marina. É, a Carina tava meio... Mariana, Joana do Santos Teixeira. Dona Marina, então. Dona Marina, sorteia mais um aí, já chacoalhada, chacoalhada. É o senhor Claudio Pinto de Moraes. Deve ser meu parente. Claudio Pinto de Moraes. Tem mais alguma jaqueta, por favor? Dona Marina, vou tirar a foto aqui, não, Marina. Pera aí, toca aqui, vai. Quanta jaqueta dentro aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. As outras jaquetas ficam pra depois, ficam pra depois. Tá ajeitado já o palco, já? Tira mais uma foto aqui. Volta aqui. Tira mais uma foto aqui. Tira mais uma foto aqui. Tira mais uma foto aqui. E olha, nós estamos aqui com a Renata Piovesan, falei certo? Que é diretora do sindicato. E com o nosso amigo, Paulo Santana, trabalhador da Eletropaulo. Isso, isso mesmo. Sou eletricista aí da base de Adema do TMA. Paulo, fala pra gente. O que você tá achando desses eventos que estão acontecendo agora no sindicato da tua categoria dos eletricistas de São Paulo? Olha, eu tô achando uma coisa maravilhosa. Inclusive, tô aqui prestigiando porque foi um incentivo muito bom. A gente tá mais junto. Tamo mais confraternizando todo mundo junto. Não é só final de ano. Achei uma iniciativa maravilhosa do sindicato. Acredito muito e tô muito contente. E os seus colegas lá na base? O que que tão falando? Olha, o pessoal tá muito contente. Todo mundo procurando a gente aí pra tá fazendo recadastamento. Querem participar dos sorteios. Tão adorando também. Paulo Santana. E agora a Renata. A Renata também é uma das organizadoras de todos esses eventos que vêm acontecendo. E como parte integrante dessa diretoria que tem uma nova filosofia, ela também tem vindo com garra total pra trazer todas essas coisas pra gente. Renata, fala pra nós. Como é que tá sendo pra você? Orgulho de ser diretora desse sindicato? Muito. Eu acho que essa nova gestão, ela veio com força total. A gente tá com muita garra pra mudar o sindicato. Ter uma cara nova. Mostrar pros trabalhadores que a gente tá empenhado em trazer muitas mudanças e melhorias pra categoria. E a diretoria da mulher, você como mulher eletricitária, quais os planos que você tem agora de cabeça, que você tenha certeza que vai pegar? Tipo uma pauta pra mulher eletricitária específica. Como é que tá isso? Conta pra gente. A nossa ideia é gerar um departamento que vai criar pautas, sim, específicas pras mulheres do setor elétrico. Nós já temos algumas, né? E nós também estamos fazendo parte de uma comissão de mulheres que vai trazer bastante mudança também pra categoria toda. A festa do eletricitário é um encontro da família. Eu sinto muito não estar nessa família hoje. Mas eu me sinto como se Nery estivesse. E você, professor? O professor, ele tem trazido pro diretor do sindicato dos eletricistas de São Paulo e pra diretora, a cultura política. Como é que você tá enxergando, já que você lida exatamente com a filosofia de grandes líderes e líderes de massa, como você tá enxergando esses eventos por parte de um movimento onde tem o trabalhador à frente, que é o movimento sindical? Bom, eu acho fantástico. Eu, particularmente, eu adoro essas coisas. A música, essa música de raiz, por exemplo, eu curto demais. Eu adoro ver essas coisas. E esse encontro com a família, trabalhadores, a diretoria, é uma integração absolutamente necessária e pertinente. Sou super favorável e quero participar todos os anos. Me convido que eu estarei aqui. Arnobio, você tá fazendo o que hoje? Eu trabalho no metrô, mas a minha alma é eletricitária e não tem jeito. Não tem metrô se não tem eletricidade. Não tem. Não tem. O metrô é uma célula pequena, de um universo muito grande, que o eletricitário é que mantém. Isso me faz estar aqui. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos no sindicato e na categoria inteira os eletricitários. Todo mundo olhando aí. Veste bem. Pega um papelzinho só. Só um. Só um papelzinho. Vamos lá. Vamos lá. Márcia Regina M.M. Santos Márcia Regina M.M. Santos Se não tiver aqui, eu vou sortear outro, hein? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Márcia Regina M.M. Santos Dona e uma. Pega um papelzinho só, Platinha. Chacoalha bem e pega um aí. Vamos lá, Platinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já estou bom ver quem ganhou. Quem ganhou. Isso é bom. Obó, já que você não está aqui, você fugiu. Mas vamos lá, vai. José de Souza Dias. José de Souza Dias. José de Souza Dias. Vamos lá, então. Dona e uma. José de Souza Dias. Dona e duas. José de Souza Dias. Dona e três. Foi. Já foi. Vem cá, bola. Vem cá, bola. Vem cá, bola. Vamos lá. Sorteia mais um. Eita, mais. Vai lá, bola. Tira mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, é o... É o Geraldo Vaz. Geraldo Vaz. Geraldo Vaz. Tá aí. Enquanto o Geraldo Vaz vem vindo aqui, ó. Bola, corte a razão aí, bola. Anitta Francolino. Anitta Francolino. Vem cá, Anitta. Enquanto a Anitta vem vindo, Enquanto a Anitta vem vindo, Sampa, só que eu aqui, Sampa. Só que eu aqui, Sampa. Maria Joaquina Moreira. Maria Joaquina Moreira. Maria Joaquina Moreira. Dona e uma, Maria Joaquina Moreira. Dona e duas. Dona e três. Dona e dois. Peraí, vai dar mais um pouquinho. Vai dar mais um pouquinho. Vai dar mais um pouquinho. Marcio, Marcio, Marcio tá lá. Marcio, Marcio, vem cá, Marcio. Corre, 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 corre. Deixa de lado esses aqui. Chega aí, Marcio. Chacoalha, chacoalha. Fia a bola dentro, vai pra cima e chacoalha. Vai. Chacoalha, chacoalha cada um só. Vamos lá. Vamos lá. Quem ganhou? Quem ganhou? Ganhou a Marina Joana dos Santos Teixeira. Marina Joana dos Santos Teixeira. A última jaqueta, hein? A última jaqueta da noite. Vamos lá. Deixa eu ver quem ganha aqui. Chico de Almeida. Chico de Almeida. Chico de Almeida foi embora. Então vamos pra lá. Deixa de lado aqui. Santos, vai ter mais um aí. Só um, só um. Fabiola, regalo do S do Santos Fabiola, regalo do S do Santos Fabiola, regalo do S do Santos Doni uma Doni duas Doni três Guarda de nação, senhor Pegue uma aí, já guarde bem Tá difícil, hein Vamos lá, só um papelzinho, só um papelzinho Feche bem Vamos lá Antônio Marquesano Antônio Marquesano O nosso ornador oficial do Biro aqui Pessoal, eu abro o mundo presente como sorteado Vai sair, Marquesano, parabéns, parabéns Vamos, tava de bota, Marquesano, hein Tá de jaqueta, tá pelo mal, alguém que tá sem jaqueta, vamos embora Sérgio, outro nome, vamos lá Vilma Tereza G. Rizato Vilma Tereza G. Rizato Tori um, a Marquesano Tereza G. Rizato Par Déza G. Rizato Toma, dá uma chacoalhola pro Dres Edita pense, vem, vai, vem, vai, vem, vai, dá disso Se tivesse ficado, tava ganhando, tá vendo? Vocês estão de parabéns, todo mundo que vai entrar até agora Salve de palco a todo mundo que está aqui até agora Viva! Olha só Eu não acredito Wagner e Ricardo Isso é Marmelada Isso é Marmelada Wagner e Ricardo Isso é Marmelada Tirou o companheiro da imagem de Pumatão Que veio prestigiar a nossa festa Parabéns, poupão Vamos lá, pega ela, pega ela Pega ela, põe seu Poupão, vira pra lá pra tirar a foto ali, poupão Boa noite a todos Eu já estava ganhando o estar aqui presente Agora vamos sair mais quentinho, né? Ganhou todos eles Quando ele está bebendo, ele vai me levar daqui Parabéns, poupão, parabéns Pessoal, vamos passar aqui agora Para o nosso auditor Para o Mato Velho Para falar aqui mais um pouquinho Gente, vamos para a festa Contar o céu todo estrelado Brincadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo para o azul da imensidão Estamos aqui com Edmundo Benedetti E a sua esposa Célia O Edmundo é o presidente da Associação dos Eletricitários Aposentados No Estado de São Paulo E um ícone no meio sindical em fazer festa Fala pra gente Você que é um cara que sempre prestigia O eletricitário é o eletricitário aposentado Com festas maravilhosas Shows fantásticos Como Moacir Franco e por aí afora Como é que você está vendo hoje esse arraial E essa outra festa que nós tivemos Foi a primeira festa do trabalhador eletricitário Muito boa, excelente Os trabalhadores estão todos se divertindo Participando E os aposentados firmes aqui E com gosto, lhe quero mais Muito bom, muito bom, excelente O sindicato está de parabéns E poder oferecer Essa confraternização Para todos os eletricitários Parabéns, muito bom mesmo E fala pra gente Com a sua experiência Você acha que o resultado Que nós esperamos Que aproximar o trabalhador E a trabalhadora do sindicato Pra aí sim partimos Pro movimento de conscientização e luta Está dando certo? Está gerando resultados? Com certeza O trabalhador também tem todo o direito De fazer a sua confraternização De conhecer os seus amigos Os seus companheiros Não só na luta sindical Não só na greve Mas conhecer a diversão Conhecer a confraternização Tanto é verdade Que já tem muita gente pedindo O que vai ser em setembro No aniversário de 70 anos Do nosso sindicato É uma grande surpresa Vamos aguardar É isso Muito obrigado Edmundo Benedetti E parabéns pelo excelente trabalho Que você e toda a sua diretoria Tem feito Na Associação dos Eletricitários Aposentados Do Estado de São Paulo Um abraço Eeeeh Trembão Olha eu estou numa mesa aqui Mais do que especial Com pessoas maravilhosas E pessoas especiais Participando aqui Do Arraiá do Eletricitário E ao nosso lado O Vicente O Vicente É um dos diretores Da Associação dos Eletricitários Aposentados Do Estado de São Paulo Vicente Fala pra gente Está gostando do Arraiá? Bastante Viu Fabio Aqui o negócio está pegando Mais do que eu esperava Apesar da chuva Apesar do frio O pessoal compareceu mesmo E está participando Isso é o mais importante E com essa sua experiência Nesse mundo do eletricitário Nesse mundo sindical A iniciativa de nós Trazermos o trabalhador Para eventos culturais E aí conscientizá-los Para a luta Está sendo válida? Está funcionando? Mais do que nunca Eu acho que isso Tem que ser feito sempre Porque nós estamos Numa fase de aposentado Quando nós chegamos lá Já participamos de tudo Na nossa vida Agora os meninos novos Da empresa Tem que ver Que o nosso sindicato Funciona mesmo Não só nessa parte política Como nessa parte também De alegria De esporte De comunicação Legal Agora conta pra gente aqui Só pra gente Como é que vai ser Essas festas Maravilhosas Esses festões Que estão ocorrendo Na associação Dos eletricitários Aposentados Além da luta Claro que vocês Têm feito Têm travado A nível nacional Pra que a gente Possa recompor O direito Desses nossos Trabalhadores Que hoje Desfrutam Não diria nem De um descanso Mas de uma merecida Aposentadoria Conta pra gente Fala um pouco Da associação O aposentado Não descansa Esse é o engano O aposentado Continua trabalhando Principalmente As necessidades Que faz No nosso Brasil Se a gente Ficar apenas Focado em casa Esperando que as coisas Aconteçam Não adianta não Tem que participar Também Vindo das nossas reuniões Falando da nossa Categoria Ver nas nossas reuniões Participar Das nossas reivindicações E mostrar Que nós temos força Tá? Esse é o nosso objetivo Recado está dado Muito obrigado Eu que agradeço Um grande abraço A todos Um dos apresentadores Dessa festa maravilhosa E diretor do Sindicato Dos Eletricitários De São Paulo Companheiro Madureira Fala pra gente Como é que está O nosso arraial Olha só gente Eu acho que esse arraial Está extremamente importante Interessante Muita gente se divertindo Aliás A verdadeira família Eletricitária Onde tem o trabalhador A esposa A filha O filho O genro E é isso O objetivo Do Sindicato Dos Eletricitários De São Paulo E da Penatema Cada vez mais Nós vamos trabalhar No sentido de Unir cada vez mais Essa família A gente entende Que esse efetivamente É o objetivo Do Sindicato Manter junto O trabalhador Madureira Podemos esperar Mais festas Eu não tenho dúvida Disso Uma festa É desafio Para as próximas festas Nós fizemos A festa É Do eletricitário Do primeiro de maio Hoje Estamos fazendo O arraial Do eletricitário A verdadeira família E certamente O nosso desafio É fazer outras Logo logo Nós vamos fazer Um Oktoberfest Logo logo Vamos fazer também A festa do Havaí Do eletricitário E agora Alguns políticos Alguns políticos Nesse país Faz alguns projetos De lei Que tira efetivamente Direitos dos trabalhadores Como por exemplo A 4330 Que é uma terceirização Que é precarização Do trabalhador Mas o nosso Sindicato dos eletricitários De São Paulo A nossa federação Finatema Federação Nacional Dos trabalhadores De energia E água E meio ambiente Não enviará esforços Para com certeza Fazermos de tudo Para não perdermos As nossas conquistas Vamos trabalhar juntos Para não perdermos As nossas conquistas Porque isso foi Conseguido Com grandes lutas E com certeza Nós vamos Dar o troco A esses governantes Que não tem Responsabilidade E efetivamente Com o trabalhador Tá dado o recado Tamo em boas mãos Lá em Brasília Olha Esse menino Esse moço aqui Desde que eu me conheço Como sindicalista Como diretor Dos eletricitários De São Paulo É ele que faz Tudo funcionar Fala pra gente Agora Lorival Como é que está Essa festa Maravilhosa Que você ajudou A organizar Eu espero Espero que seja Tudo bem Nós já fizemos O possível Impossível Pra sair tudo legal Espero que está Tudo bem Obrigado Pelo alergio Mas não mereço Tanto Merece sim Eu vou agora Te falar O sindicalista Ele tem que falar Tem que passar O recado Pro trabalhador E pra isso Ele sempre precisa Do carro de som Do caminhão Do som Da caixa de som Ou do microfone Que como o diretor Nosso chama De boca de ferro São fundamentais E você Nessa Nesse cenário Nesse contexto É fundamental Porque sem você Eles não podem Dar o recado E como é que é Estar fazendo isso Há duas décadas Pra mim é maravilhoso É uma coisa Que eu gosto de fazer Tem hora que Dão Dão as coisas erradas Mas som é som A gente Fazer o melhor Tem hora que Dão as coisas erradas Mas tudo bem Fazer o que Mas você entende Você sabe a importância Do teu trabalho Pro movimento sindical Exatamente Obrigado O pessoal confiar em mim Muito obrigado Nós é que agradecemos Tá aqui Lorival O grande responsável Pela nossa voz Chegar até você Eletricitária Eletricitária Olha Eu coloquei o óculos Pra falar Com Deucides Dulo Deucides Dulo Foi um dos diretores Do nosso sindicato E olha Pegamos ele No flagra Brincadeira Pegamos ele Prestigiando a nossa festa E saboreando Uma maravilhosa Que que é isso aí Canjica E arroz doce Uma maravilhosa Canjica e arroz doce Dulo eu te conheço Faz tempo Apesar de diabético Eu quero levar pra casa Pra dissolver um pouquinho Com leite E aí eu posso tomar Posso comer Ah ele vai dissolver Com leite Que ele pode comer Desnatado Desnatado Agora fala um pouco Da festa Você que já foi diretor Em outra gestão Do sindicato O que você está achando Dessa iniciativa Dessa nova diretoria De estar aproximando O trabalhador Através de eventos Como esse Eu acredito muito Que a nova diretoria Está no caminho certo Proporcionando Prazer Horas de alegria Para o trabalhador Não adianta Ficar só Na briga Só pelo aumento De salário O aumento de salário É necessário Mas as horas De lazer Aqui Os momentos De recriação É muito importante E essa festa Foi coroada Com muita Com muita alegria Muito carinho Foi feito de coração Eu acho que está De parabéns mesmo De todo coração Eu não tenho Demagogia não Eu falo o que eu sinto Um abraço E agora nós estamos Com uma das atrações Aqui do Arraiá Que é a Meire Lopes A Meire Lopes É uma cantora sertaneja Que já lançou Alguns CDs E ela está sempre cantando Aqui em São Paulo E no interior Por todo o Brasil No cenário Da nossa música sertaneja Do sertanejo universitário Meire Lopes Muito Bem Vinda E muito Obrigado Por estar aqui No nosso Arraiá Do eletricitário Você gostou? Bom Em primeiro lugar Eu quero agradecer Pelo convite E foi uma honra Muito grande Estar aqui Alegrando essa Galera Foi muito bom E muito obrigada mesmo Eu adorei Com certeza E os trabalhos Meire? Eu sei que você jogou Aqui para o nosso pessoal Jogou maneira de dizer Você entregou Para o nosso pessoal Que ficou animadíssimo Diga-se de passagem Eles amaram a Meire Lopes Os CDs Fala um pouco Do seu trabalho Então Eu estou com um trabalho novo Que é o novo CD Que chama Chumbo Trocado Não Dói Esse CD Promete Aqui para nós Você arrasou Você arrasou Você tem Olha Eu nunca vi A gente aqui tem vários eventos Mas Trazemos até Alguns cantores Como Moacir Franco A gente já trouxe O filho do Aguinaldo Raió Enfim Mas o pessoal Ficou alucinado O pessoal queria tirar foto O pessoal queria cantar Queria dançar O que você acha Desse calor humano Que foi dispensado a você Enquanto artista? Deixa eu te falar O que eu achei engraçado Foi assim É muito prazeroso Você está mostrando Um trabalho novo E você vê na boca Do pessoal Querendo cantar Atrás da música nova As senhorinhas Sentadas Eu cantando a música nova Do meu trabalho E elas tentando Cantar atrás Isso é prazeroso demais É uma delícia Bom Nosso muito obrigado Mais uma vez Eu vou ser repetitivo Porque realmente A vossa atração Foi maravilhosa E junto com As outras atrações Aqui do nosso Arraiado eletricitário Fica o nosso agradecimento Em nome de toda a diretoria Do Sinicato dos Eletricitários De São Paulo E da Associação dos Eletricitários Dos Aposentados Do Estado de São Paulo Quero ser pra você A alegria Que eu vou te enxergar Para outras entusias E o meu novas agora Quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Quero ser ao teu lado Que o truque inesperado A alegria de um beijo Quero ser tua paz Com melodias capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia A te fazer do outro A chegada A lua iluminando o sol A chegada A lua iluminando o sol A chegada A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia A te fazer do outro Estamos aqui com Sérgio Canuto, vice-presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Sérgio, Canuto, para nós que o conhecemos na base, Canuto, fala para a gente, podemos esperar mais festas, mais iniciativas como essa de aproximar o trabalhador e a trabalhadora eletricitária do seu sindicato para conscientizá-los de partir para o movimento de luta? Sim, com certeza. O Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, com essas festas, ele quer unir o trabalhador e a família e para que isso a gente possa conquistar um processo de luta muito mais árduo e defender os interesses da classe trabalhadora. O presidente Chicão tirou como linha dessa diretoria fazer festa, fazer eventos e não esquecer o plano de luta e discussão com a classe trabalhadora para trazer os benefícios para a classe trabalhadora. E eu sei que você também é muito atuante na base, junto aos trabalhadores da Eletropaulo, lógico que todas as empresas, todos os trabalhadores. Mas eu queria que você também falasse um pouco de como você tem visto o eletricitário, o eletricitário, enxergando esse resgate desse lado social do nosso sindicato. Olha, é muito prazeroso falar sobre isso. Em todas as bases que nós estamos andando, a gente recebe elogios, a gente recebe entusiasmo do trabalhador. E uma coisa importante que o trabalhador está nos parabenizando é o fato de trazer a família junto. A família vindo junto e dando apoio para o trabalhador. Eu acho que esse é o intuito da entidade, para que a gente possa junto conquistar. A família fica em casa, a gente é ausente com a família. E nesses momentos a gente consegue resgatar e trazer para junto de nós a nossa família, demonstrando unidade e união. Olha, Canuta, eu queria agora falar de uma coisa que outras pessoas disseram em entrevista, sobre o lado humano. É, sindicato, lado humano. Resgatar esse lado de se aproximar das pessoas, de retomar esse contato humano. E eu não conheço ninguém mais humano do que você, que é um cara que sempre corre para cima e corre para baixo e está sempre fazendo muito mais do que ser sindicalista. Muito mais do que ser um colega eletricitário. Então, como é que é para você essa questão do lado humano também ser despertado para vir junto numa luta de uma classe trabalhadora? Eu penso, Fábio, eu penso que o ser humano, ele pode se ajudar. O sindicato é um sindicato cidadão, é um sindicato que vê os problemas das pessoas, independente de salário, independente de dinheiro. Nós temos que pensar também na parte social. E na parte social, o sindicato está junto, discutindo, brigando, tentando trazer aquele trabalhador e aquela trabalhadora para todos os assuntos que nós temos para discutir no dia a dia, independente só da questão financeira ou só da questão do dinheiro. Nós temos que pensar em ser humano, em pessoas, e defender as pessoas como pessoas e respeitar as pessoas como pessoas. Para terminar, Canuto, ser sindicalista é? Ser sindicalista é tudo, é o que nós escolhemos. E o que nós vamos fazer como trabalhador também, porque somos também trabalhador, e isso nós vamos defender a todos os instantes. Muito obrigado, Sérgio Canuto. Valeu, obrigado. Nós estamos aqui em mais uma festa, a segunda festa dessa nossa gestão, com o intuito de aproximar a família eletricitária num evento desse festivo, e trazendo juntos, além dos colegas trabalhadores eletricitários, também a sua família, para todos estarem fazendo uma interação, e isso é muito bom. Além do trabalho do dia a dia, estarmos num evento festivo, comemorando a família eletricitária. E a Patrícia, como todos os diretores, também faz aquele tete-a-tete com os companheiros e companheiras da Eletropaulo. Como é que eles estão vendo isso lá na base, lá onde você vai fazer reuniões, discutir as propostas e defender os nossos interesses? Então, Fábio, nós estamos, eu sinto que estamos a cada dia nos aproximando mais dos trabalhadores da base, um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, mas nós estamos agora se aproximando cada vez mais, tanto pessoalmente, nas reuniões, na conversa do dia a dia com os trabalhadores, quanto também nas redes sociais, nos informativos, eles estão agora mais informados, de forma praticamente em tempo real, e isso está sendo muito bom. O trabalhador, ele está agora cada vez mais próximo do seu sindicato, do seu dirigente sindical, e mais informado de tudo o que estamos negociando, de tudo o que estamos conquistando para os trabalhadores, junto com os seus empregadores. E fala para a gente, Patrícia, Numa categoria, onde os homens, principalmente na área operacional, predominam, como está a questão da mulher eletricitária? Porque a gente sabe que hoje ela não está só no escritório, ela está também dando manutenção na rede, ela está trabalhando na área de operação. Como está essa questão da mulher eletricitária? Nós, inclusive, no Dia Internacional da Mulher, que comemoramos em março, esse ano de 2015, nós abordamos exatamente esse assunto, da mulher eletricitária no mercado de trabalho. E nós temos sim, apesar ainda estar numa quantidade bem inferior aos colegas homens, as mulheres estão avançando, temos várias leituristas, entregadores de conta mulher, já temos algumas eletricistas também, temos até a Davina de Furnas, que é uma pioneira, é uma colega, o nome dela é Davina, é uma pioneira de Furnas, ela trabalha na rede de transmissão, altamente voltagem, então as mulheres estão, aos poucos, avançando também nessa categoria que há anos atrás era considerada predominantemente masculina e hoje não podemos mais falar que está de forma predominante. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Arraiado eletricitário E agora eu vou tirar o óculos, porque eu estou aqui com nada mais, nada menos do que o pai do nosso presidente, o pai do Chicão, que foi comerciário, que foi metalúrgico e hoje tem uma nhoqueria. É isso aí? É isso mesmo. E o que você está achando dessa festa e dessa nova diretoria do sindicato, de uma categoria que é tão importante, já que eletricidade é um insumo básico para todas as coisas, inclusive no comércio, inclusive na indústria metalúrgica? Acredito que do jeito que eles estão indo, está indo no caminho certo, porque esses eventos que estão sendo feitos agora só tem a crescer, só tem a crescer e isso é um benefício ao próprio trabalhador, porque queira ou não queira, de uma maneira ou de outra, está revertendo em favor ao próprio trabalhador, porque ele tem o benefício de ganho de produtos que são sorteados aqui nos eventos e além do mais, o crescimento da classe, da categoria, porque isso aqui une mais o pessoal, ele vai trazendo o pessoal para ficar em comunidade, mais junto, mais prestativo um com o outro, então isso aí leva um conhecimento independente da classe estar no serviço, mas fora do serviço, na parte social. Então na parte social você aumenta o crescimento do vínculo deles, dos eletricitários. E agora conta para a gente, nós que conhecemos o Chicão, enquanto presidente do Sinicato dos Eletricitários, enquanto diretor do Sinicato dos Eletricitários e eletricitários, o vosso filho, Eduardo de Vasconcelos, anunciado, ele sempre foi assim interessado em política, sempre exerceu uma liderança, conta para a gente como é que era lá atrás. Desde 5 anos de idade, na escola, quando ele começou os estudos dele, ele já era chamado para fazer a parte de divulgação, subir no palco, falar, conversar, então ele sempre teve esse tino com ele de comandar, no Senai foi a mesma coisa, ele liderou o pessoal, ele quebrou algumas dogmas que tinha, porque a maneira dele agir, dele crescer, e ele sempre foi assim, e dentro da eletropólogo não mudou nada, ele continuou crescendo da mesma maneira. Ele é tanto com o grande como com o pequeno, ele é a mesma pessoa, ele sempre foi igual com todo mundo, ele não distingue pessoas, não tem raça, nem cor, nada, ele sempre foi a pessoa que todos para ele são iguais, não existe nada de diferença no mundo. Isso não só ele, todos os meus filhos foram criados assim. Olha só a importância da criação no nascimento de uma liderança, porque aqui entre nós, no cenário nacional, começa a despontar o Chicão, porque ele também é presidente da FENATEMA, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Água, Energia e Meio Ambiente. E agora só para finalizar, e a família? Sempre apoiou? A família, como é que reagiu quando soube que ele ia entrar na diretoria do Sinicato dos eletricistas de São Paulo, lá atrás? Meus filhos sempre foram apoiados em tudo o que fizeram, em qualquer atividade que eles fizessem, ele sempre foi apoiado. Todos eles, na atividade esportiva que algum deles levaram, ele que entrou para o campo político, para o campo do Sinicato, sempre foi apoiado por nós, nunca devemos fazer, pelo contrário, sempre lutamos juntos. Isso faz parte da família, isso aí já é uma coisa da família. Olha a importância do apoio dos pais na criação das crianças que querem exercer uma atividade lá na frente. Olha, em nome da diretoria do Sinicato dos eletricistários e em nome do seu filho, Chicão, da Associação dos Eletricistários Aposentados do Estado de São Paulo, eu quero agradecer a você por esse tempo que você dispensou com a nossa entrevista. Como é que está essa experiência de fazer renascer no trabalhador eletricitário, na trabalhadora eletricitária, esse bem-estar social, essa agregação de valores, esses eventos culturais, onde você, até onde a gente sabe, a Darcy é aquela que organiza praticamente todos esses eventos. A gente tem uma ideia, vai e conversa, discute e a Darcy é que consegue fazer com que a gente te idealize. Como é que está sendo para você, que já está há um tempo com a gente do Sinicato, alguns mandatos, ver renascer esse lado social no Sinicato? Olha, Fábio, eu cacho e creio que é uma coisa que nós devemos cultivar nas pessoas, o relacionamento social, o convívio, o tratar do ser humano, né? Porque somos profissionais, mas antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. E refazendo o renascer, estimular no ser humano o convívio social, começando dentro da classe, com certeza estaremos engrandecendo o ser e a nossa categoria. Darcy, e agora eu queria perguntar para você que a Darcy tem um trabalho muito bonito, fora do nosso sindicato, que é um trabalho filantrópico. Então, como você tem no coração, já tem esse ideal filantrópico, eu queria que você falasse para a gente um pouco de como você enxerga o sindicato cidadão, ou seja, o sindicato, além de defender os interesses do trabalhador, além de negociar a sua reposição salarial, os seus benefícios, como é que você vê essa questão do sindicato se aproximar da comunidade? Como eu já disse antes, nós temos que estimular o lado humano das pessoas, né? Porque o ser humano se autoconhecendo, se autovalorizando, ele se torna um cidadão melhor e sabe que sozinho ele não é ninguém. Então, esse lado social é bom, porque faz nascer e embute no ser aquela vontade de ser melhor e, consequentemente, tornar melhor o ambiente que ele vive e que ele participa. Está aí o segredo, um dos segredos dos sucessos que têm sido os nossos eventos aqui no sindicato dos eletricitários de São Paulo. Pode fazer o sorteio, pode fazer o sorteio, sorteio da Cama Box de Sorteio. Não vai pegar você, hein? Vamos lá, chacoalha e pega o som. Vamos lá, mexe o pé aí. Espera aí, ele vem, vem, vem. Rubens dos Santos. Rubens dos Santos. Ele não está mais aí, mas vamos contar. Doni 1, Doni 2, Doni 3, Danzor Rupo. Vou deixar o cara pegar o uro pra ver, vamos ver se fala, Danzor. Baixa a parada aí. Fica por aqui, fica por aqui. Vamos lá, vamos ver se fala, Danzor. Vamos ver se fala, Danzor. Germano Reis da Mota. Germano Reis da Mota. Cadê o Germano? Doni 1, 2, 1. Ele está aí, ele está aí, 2, 2. Ele está aí. Vem cá, Germano. Vem. Até que fim. É isso aí, seu Germano. Eu desço aqui pra dar os parabéns, seu Germano. E depois a gente combina pra retirar com a bote. Seu Germano. Parabéns. Depois, olha pra lá, seu Germano. Vou tirar a foto ali, ó. Só me encosta aqui também, vamos lá. Depois a gente dá um jeito aqui, ó. Pra conversar com o Lar ali. Tá retirada da cama box solteira. Prontinho. Obrigado. Parabéns, parabéns, seu Germano. Parabéns. Parabéns. Olha só, companheiros. Essas camas foi uma doação da Zogme Fábrica de Cama Box. Pelo senhor Kalete Zogme. Através do diretor do sindicato Márcio D'Oliveira lá de Jacopiranga. Vou chamar outro companheiro agora. Obrigado, companheiro. Parabéns pros companheiros de fóruns aqui que estão presentes. Parabéns. Vou chamar o companheiro William aqui em cima do palco agora. William, solta aqui pra... Solta aqui. Vamos ver, bora. Agora vai ser o sorteio da cama box e casal que tá aqui no campo aqui, ó. Uma cama box e casal. Não sorteia, não sorteia, não. Não sorteia, não. É pra pôr na colônia. Sorteia. Fecha. Não friozinho desce nada mal, hein. Gira, 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 gira. 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 Gira, 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 gira. Valmir Pereira, Cavalcante. Valmir Pereira, Cavalcante, dois e uma. Valmir Pereira, Cavalcante, dois e duas. Dora, gira. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Quanta gente foi embora e tá deixando de ser sorteado com uma televisão de 55 polegadas, hein, gente. Quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou? Vamos recitar por aqui agora. Renato Augusto Ribeiro. Renato Augusto Ribeiro. Ah, dole uma. Ganhou. Renato Augusto, dois e duas. Vem, quem tá indo correr? Vem buscar essa calabox. Tá por aqui. Caiu, caiu, caiu. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Ei, Renato, senão você vai perder. O Renato é da engenharia da Eletropolo, não é isso, Renato? Na automação. Na automação da Eletropolo, Renato? A mão aqui, companheiro. Renato é na automação da Eletropolo? Parabéns, então, Renato. Você acaba ligando uma calabox de casal. Depois você acerta a diretiva com o Lara. Vira pra volta e lá fora, Renato. Compre isso. Agora, Renato, como você foi o penúltimo sortudo da noite aqui, você vai sortear. Você vai sortear o sortudo da noite e vai levar a televisão de 55 polegadas. Vamos lá. Vamos lá. Quando vem lá. Vamos lá. Vá. não acredito que esse cara ganhou de novo não acredito fofão da Ibai aquele que ganhou a jaqueta que era o prix de esto acaba de ganhar a televisão de 55 tolegados rapaz subiu a serra lá de Cubatão pra levar dois primeiros Boa noite pessoal eu estava subindo na serra ai eu falei eu não tenho que subir na insola porque eu tenho que alcançar pra ele espero que eu espero que ele não tenha dirigido mas ele ganhou a televisão uma salva de palmas pra ele alguns agradecimentos as pessoas aos patrocinadores as pessoas que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer e eu quero passar a palavra ao presidente pra agradecer a cada uma das pessoas que efetivamente trabalharam para que esse evento pudesse acontecer presidente por favor companheiros companheiros trabalhadores 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 aposentados e pensionistas parabéns pra vocês pela dedicação que vocês têm e por prestigiar e por prestigiar os sindicatos e até a próxima festa grande abraço grande abraço grande abraço a todos forte abraço de São João eu perguntei a Deus do céu ai pra quem tamanha judiação eu perguntei a Deus do céu ai pra quem tamanha judiação nós estamos aqui nós estamos aqui com o diretor do sindicato dos eletricitários e um advogado que presta serviço para os eletricitários de São Paulo vamos aqui falar com o Williams e com o Luciano Caram começando aqui pelo Williams você que faz parte dessa diretoria que está inovando o cenário sindical brasileiro porque nós estamos num momento de crise num momento de tensão mas mesmo assim nós estamos buscando agregar valores fazendo esses eventos como você se sente enquanto diretor? Olha Fábio primeiramente como diretor eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse time que uma coisa que nunca aconteceu dentro do sindicato essa reunião trazer o associado para o nosso lado eu nunca vi isso a não ser em algumas festas que são realizadas dentro do próprio sindicato mas não como um espaço desse eu vejo que isso aqui um grande passo dado pelo nosso presidente Chicão que vai só agregar e eu me sinto muito feliz em participar desse grupo cara inicialmente eu acho que é importante verificar que o sindicato quando promove eventos tão tão bons como esse você na verdade já está começando a agregar agregar os eletricitários em torno de uma de uma de um objetivo que é você é trazer amizade isso é mais é muito importante dentro de qualquer sindicato principalmente o sindicato que é um representante do trabalhador isso inicialmente é muito importante você ver isso tudo funcionando e é muito bom isso para o eletricitário na parte do prestador de serviço na nossa parte a gente tem tentado fazer é agregar também dentro dessa dessa desse trabalho dessa gama de trabalho do sindicato é prestar um bom serviço na parte de de direito eu trabalho a gente faz lá a parte previdenciária e na parte previdenciária que é a parte que que lida com a com o segundo momento de quem está na ativa que é a parte do aposentado nós estamos tentando exatamente isso prestar um bom serviço principalmente nesse momento que a gente vem vivenciando de reformas na previdência esclarecendo o trabalhador naquilo que ele pode e deve escolher o melhor momento para se aposentar isso o sindicato está possibilitando para o trabalhador e ele tem e o sindicato está de portas abertas exatamente para isso para botar o trabalhador mais próximo da realidade do direito e nós prestadores de serviço que somos especialistas na área estamos à disposição para colocar isso para o trabalhador é Sérgio Reis diretor do sindicato dos eletricitários de São Paulo e a nossa liderança na EMAI empresa metropolitana de águas e energia lá em Cubatão aqui em São Paulo também claro meu amigo como está lá em Cubatão? Cubatão é uma cidade muito boa para se morar gostosa animada e vamos falar da usina a usina é uma tradição de muitos anos lá eu entrei em 78 nasci e fui criado lá vivendo essa bela vida do mundo de hoje hoje me encontro no sindicato estamos aqui prestigiando com quatro companheiros lá da usina essa linda festa do eletricitário povo eletricitário só estando aqui para você ver como que é esta maravilha olha o som sertanejo tocando nesse ambiente lindo da família eletricitária Sérgio Reis você gosta de ser sindicalista? sim, gosto de ser sindicalista gosto que eu faço procuro sempre estar com os companheiros nos momentos de alegria e de tristeza assim é a nossa vida nós estamos na função de diretor do sindicato então vamos cumprir com amor e dedicação a todos os companheiros sócios desse sindicato esta festa aqui é sua compareça das próximas festas muito obrigado Sérgio Reis que braseiro que fornária me impede plantação com farta d'água perde meu gado morreu de sede meu alazão com farta d'água perde meu gado morreu de sede meu alazão e até mesmo as a brunca bateu as as do sertão então se eu disse adeus rosinha guarda contigo meu coração então se eu disse adeus rosinha guarda contigo meu coração hoje longe muitas levas com uma triste sobredão espero a chuva cair de toro pra me voltar pro meu sertão espero a chuva cair de toro pra me voltar pro meu sertão